Aleluia, Glória a Deus, Pai de Seu Igreja Santo Pai, Eterno, Poderoso Deus, nós abençoamos em nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes da Tua obra Senhor, recompensa-os com o milagre da multiplicação, com saúde e com paz abençoa todos que desejam abençoar esta obra e todos que tem votos e propósitos com ela e tudo, Deus, é para a glória do Teu nome, amém Obrigado, irmã Netinha Os irmãos podem sentir uma diferençazinha na voz do pastor, irmão Tenho o que falar, porque as vezes, irmão, por que o pastor está falando assim? É porque botou uns dentes aqui na boca, irmão Eu passei 40 anos em esses dentes e estou estranhando os bichos, sabe? Eu queria que fosse móvel, porque na hora de pregar eu tirava, né? Mas é implante Aí eu falei para o dentista, rapaz, minha boca está cheia de dente Ele disse, claro, pastor Amados, abra sua Bíblia no Salmo Salmo 139 Salmo 139 Salmo 139 Uma palavra de Deus para você que está esperando nele Vamos ler até o versículo 17 Aí está faltando uns aqui do lado direito, fica estranho Vou te contar, só Deus É Salmo 139 Salmo 139 A partir do versículo primeiro diz Senhor Tu me sondastes E me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que o Senhor tudo conheces Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão Tal ciência para mim maravilhosíssima Tão alta Que eu não posso atingir Para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu Tu aí estás Se fizer no céu A minha cama Eis que tu ali estás também Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me sustentará Se disserto que as trevas me encobrirão Então a noite será a luz A roda de mim Nem ainda as trevas Me escondem de ti Mas a noite resplandece como o dia As trevas e a luz são a mesma coisa Pois possuístes o meu interior Entreteceste-me no ventre da minha mãe Eu te louvarei Porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado Maravilhosas são as tuas obras E a tua alma o sabes muito bem A minha alma o sabes muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado Entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme E no teu livro todas essas coisas foram escritas As quais iam sendo dia a dia formadas Quando ainda não havia uma delas E quão preciosos são para mim Ó Deus Os teus pensamentos Quão grande é a soma deles Essa palavra Entretenecido Fala de desenho Ele está dizendo aqui Que Deus desenhou ele no ventre da mãe dele Que Deus formou ele quando ela era ainda em forme O que é em forme? É um embrião Que ainda não tem osso Que ainda não tem uma formação Aqui Davi estava dizendo para Deus O Senhor me conhece desde que eu era um embriãozinho E na minha mãe o Senhor foi me formando Ele fala de desenho Desenhar Bordar Nós temos veias que são azuis Temos veias que são vermelhas Tem parte do nosso cérebro que é amarela Não é verdade? Nossos olhos tem uma cor Nossa boca tem outra Nossos dentes tem outra Ele estava dizendo O Senhor me desenhou O Senhor me fez O Senhor me conhece A grande dúvida Dos crentes É com relação Ao que Deus está ouvindo Ele está me ouvindo Deus? O Senhor tem um clamado Tem um colocado diante de ti E as vezes O silêncio de Deus nos incomoda muito O que a gente gostaria de falar E logo chegar um profeta Uma palavra Um hino Chegar a resposta de Deus imediata Mas sabe porque Que a resposta de Deus As vezes não vem imediata? Porque tem momentos Que Deus deixa a gente pensar Até para nós decidirmos Quantas vezes na minha vida Eu tomei uma decisão e me arrependi A palavra de Deus diz Que o nosso coração é enganoso E diz mais Enganoso Mais do que todas as coisas Então Com certeza Todos vocês que estão aqui Os que estão nos acompanhando em casa Já tomaram decisões Que se arrependeram depois Mas tomaram a decisão Achando que estava certo Então as vezes O tempo de Deus É para nos aperfeiçoar Mas também é para nós Amadurecermos Essa decisão É isso mesmo que eu quero Deus Será que Deus Ia dizer Pronto Muito bem Meu filho Minha filha Você está certa Você fez certo Se ele sabe que amanhã Você vai se arrepender Se ele sabe que amanhã Você vai dizer Oh rapaz Podia ter feito diferente Porque a minha decisão Trouxe consequências Para mim E para outras pessoas Quando Davi fez esse salmo Davi estava muito em dúvida Esse salmo Ele foi composto Quando Davi estava em Hebron Davi passou 17 anos Fugindo de Saul Teve a oportunidade De matar Saul No matou Perseguido Deus formou aquele exército Para ele Daqueles homens atribulados Ele foi Conseguiu conquistar Hebron E você veja que Hebron Nós estivemos lá agora Era o lugar Mais tenso de Israel Era onde moravam Os gigantes anaquins E foi lá que Davi entrou Davi ele começou Pelo mais difícil É para tomar de conta De Israel Vou começar por aqui Porque aqui tem gigante Eu tenho que tirar eles daí Quando ele assumiu O poder em Hebron A palavra vai dizer Que ele governou lá Sete anos Imagine agora Ele sete anos Governando É bem pequenininho Hebron Hebron é como se fosse O tamanho de Jucuri Bem pequenininho Ele governando em Hebron E é em cima De uma serra E ele pensando assim Mas eu não fui ungido Para ser rei de Israel Será que é só isso mesmo? Então quando ele faz Esse salmo Foi um desabafo O Senhor Tu me conhece Ele estava dizendo Meu coração está cheio De dúvidas Meu coração está angustiado Eu estou querendo saber Se o Senhor Está comigo mesmo Se essa decisão De conquistar Hebron Foi uma decisão Acertada Porque eu vim Para cá Deus Mas Israel está aí Enquanto isso Que ele estava Reinando em Hebron Saúl estava morrendo Em batalha Jonathan O amigo dele Estava morrendo Então quando morre Saúl E morre Jonathan Ao contrário De ficar alegre Ele ficou triste Ele ficou tão triste Que ele foi em busca Dos corpos De Jonathan E de Saúl Para dar um enterro Digno a eles Ele enfrentou inimigos Derrotou inimigos Matou muita gente Para poder trazer Os corpos De Saúl E de Jonathan Porque os inimigos Tinha exposto Os corpos dele Pendurado Em pedaço De madeira Mas ele agora Dizia aí Ele volta Para Hebron Israel prossegue lá Dirigido pelos anciões E ele em dúvidas Hoje eu quero falar De dúvida E estou citando Davi Como um exemplo Quando ele volta Para Hebron Ele continua em dúvida Senhor E aí Eu honrei Saúl Honrei Jonathan Honrei o teu povo Mas estou aqui Nesse lugar pequeno Ele queria mais Ele queria a promessa O cumprimento da promessa Samuel não me ungiu Não foi para Governar Israel Por que que eu estou recebendo Só esse quinhãozinho aqui Sabe aquela hora Que você está esperando Uma bênção grande Aí chega só um Hã? Quando você chega Numa festa assim De aniversário De casamento Você está doido Que bota logo a janta E só chega aquele pedacinho De carne E você fala Só isso Ele estava desse jeito Só que aí Quando ele estava assim Ele não sabia Que naquele momento De suas dúvidas Deus estava trabalhando No coração Dos anciões Porque os inimigos De Israel Que mataram Saúl e Jonathan Continuavam inimigos E continuavam dizendo Que ia conquistar Israel Então quando eles Viram o perigo O que foi que eles fizeram? Rapaz A gente só tem um homem aí Para combater É Davi E com certeza Naquele tempo Houve uma revolução Muito grande Qual foi a revolução? Eram os anciões Que eram os homens Que mandavam Israel Querendo procurar Davi E alguém dizendo Não Davi não Davi é um pastorzinho De ovelha Rapaz Davi não tem Linhaz sacerdotal Davi não tem Linhaz real Davi não tem nada Mas eles não sabiam Da promessa Que Deus tinha feito a Davi E houve uma resistência Grande E os irmãos de Davi Samab Nadab Eliab Eram do exército De Saúl A Bíblia não narra Irmãos Mas eu creio Que eles mesmo Foram contra Ei tem muita gente Contra a sua bênção Tem muita gente Se você disser Que está esperando Algo em Deus A primeira coisa Que essa pessoa Vai fazer É desejar Que você não receba É triste falar isso Mas é uma verdade E aí Davi Continua lá E compõe Esse salmo Maravilhoso E quando é um dia Davi está lá Alguém chegou Para ele e diz Davi os anciões De Israel Estão aí Ele pensou E agora O que é que eles Vem pedir agora Manda eles entrar Quando eles entram ali Davi Davi disse O que é que vocês querem Eles disseram Nós queremos Que você reine Sobre todos nós Queremos que você Seja o rei De toda Israel Eles chamaram Davi Ou seja Mais uma vez Davi estava sendo chamado Davi foi chamado Quando estava no campo Para ser ungido Por Samuel Agora Davi era chamado Sabe por que irmãos Porque quando Deus Tem a bênção Para você Vão te chamar Para te abençoar Você pode Não estar esperando Você pode estar triste Pode não estar Acreditando na bênção Mas tem promessa E quem prometeu É fiel para cumprir Agora o segredo maior Você não sabe qual é Foi Davi Quando chegou lá Quando Davi chegou lá Tinha seus irmãos E assim como José Davi não humilhou Seus irmãos Seus irmãos Continuaram soldados A Bíblia não diz Se Davi promoveu eles A comandante ou não Mas continuaram soldados E nem por isso Davi os humilhou Esse é o segredo De quem recebe A bênção de Deus Não usar a bênção Para humilhar Quem contra você lutou Usar a bênção Para abençoar E Davi assume o trono Pastor agora Ele assumiu o trono E daí? Aí daí você está pensando Que a luta terminou Você conhece A história do rei Davi Foi o rei mais perseguido Sabe por quê? Porque ele estava Numa posição Que ninguém aceitava Você às vezes Não percebe Até porque Deus Para te proteger Não deixa você perceber Mas tem gente Que fica olhando Para você E você diz Mas está me invejando Por quê? O que eu tenho É tão pouco Eu estou querendo conquistar Estou querendo receber Mas recebi tão pouco Mas a unção Que está sobre a sua vida É invejada Porque ele sente A presença de Deus Na sua voz No seu falar No seu caminhar Olha para você E vê Deus E o inimigo Levanta pessoas Para invejar Para orar contrário Para tentar Atrapalhar Sua comunhão com Deus Para querer Lhe afastar de Deus E Davi foi assim Ele foi muito perseguido Mas quando ele era Perseguido Ele lembrava Deus Me desenhou No ventre Da minha mãe Ele fez cada coisa Ele diz aqui Senhor Eu não tenho como Fugir de ti Ele estava dizendo Se eu pudesse Eu me ausentava Não tem hora Que dá vontade De a gente Largar tudo E sumir Do meio do mundo Quem já teve Essa vontade Levanta a mão assim Quase todo mundo Deve Começou a rir ali Acho que deve Até um bocado Ah Vou largar tudo Vou sair por aí Não quero nem saber Não deixo nem notícia Troca o chip Do celular Abra o outro WhatsApp Sabe Eu vou Eu vou sumir Davi quantas vezes Pensou nisso Nessa passagem Ele estava dizendo Se eu descer ao inferno Nas trevas A tua luz Lá vai me alcançar Se eu subir ao céu O Senhor está aí Se eu subir ao pico Da montanha O Senhor está lá Ele estava dizendo Eu não tenho Para onde fugir Porque tu Deus Estás em toda parte Era isso que ele estava dizendo O Senhor não vai me deixar Eu fui escolhido E quem é escolhido E quem é escolhido Tem a companhia de Deus Em todos os momentos Da vida Não adianta não Irmão Não adianta querer fugir Não Tem hora que você diz Deus sabe de uma coisa Deixa essa benção Para lá Deixa isso para lá Não tem hora Que você tem uma conta Para receber Não vai me pagar Não deixa isso para lá Não vai esquentar a cabeça Para deixar Só que com Deus É diferente Quando você diz Deus deixa essa benção Para lá Não quero mais saber Dessa benção não Deus vai dizer assim Ei, pessoal Quem prometeu Fui eu E a minha palavra Não volta atrás E aquilo que eu prometi Eu cumpro Porque eu não posso Negar a mim mesmo Então nem que você Não queira Tu vai receber Tua benção Nem que você Não queira Porque muitas vezes Na caminhada da vida No cansaço da vida A gente quer entregar Os pontos Não, Deus Chega 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 Eu vou parar de sonhar Meu Deus Quantos sonhos Eu já lancei E vocês também No meio do caminho Faz de conta Que aqui é uma estrada da vida Ela fica aqui Ah, para lá Vamos sonhar mais com isso Eu sei que não vou alcançar mesmo Só que você largou Mas Deus pegou e disse Não Você não soube esperar o tempo Mas o meu tempo Vai chegar Meu tempo vai chegar E Tua benção Tu vai receber Tem o meu tempo O grande problema Do crente Sabe qual é? O crente Pensa nele Ah, eu estou ficando velho É igual a mulher Que quer casar, né? Ele olha no espelho Pé de galinha Pé de peru Pé de pato Pé de pavão Tudo mundo pensa Daqui a pouco Ninguém me quer mais Mas não se preocupe Não, irmão Que o escolhido Quando olhar para você Vai achar você A mulher mais bonita do mundo Pode ter pé de galinha Pé de urubu Pode ter tudo aí Ele vai achar você linda Não, amor Foi você Eu falei não Entendeu, meus amados? Essa palavra Irmã de Deus Está morrendo de rir ali Peguei ela bem novinha Com 33 anos Adolescente Então, amados A palavra de hoje É para dizer para você Que Deus te conhece Deus sabe quem você é Quem conhece os teus sentimentos As tuas dúvidas É Deus Ele sabe Agora, hoje Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Eu estou aqui para dizer Que vai se cumprir Doa Quem doer A opinião de ninguém Importa para Deus Não, Deus Não abençoe ela não Que ela não merece Deus vai dizer Por que tu não conhece o coração? Tu vê a aparência Mas eu sou Deus Que sondo o coração Aleluia Eu sou Deus Que sondo o coração Quantas vezes nos disseram Chico Chaga não merece Irmão Fulano Irmão Cicrano Não merece Aí Deus diz Mas é para mim Um vaso escolhido Foi eu que escolhi você Irmão Deus está dizendo Eu te escolhi Para te abençoar E a tua bênção Vai virar notícia E vai impactar vidas Você já viu Aquele povo assustado Pastor Quando chega o irmão Conta a bênção Dia a dia Chegou o irmão ali Em Magno Cadê Magno? Está aí Magno que me contou O irmão chegou em Magno Olha a cara do irmão Irmão cheio de capeta Irmão que eu digo É só por consideração Chegou lá e disse É rapaz Viu ali onde era a igreja Chico Chaga quebrou A igreja fechou Aí o irmão Magno Chamou ele para fora Vem cá Olha ali É ali agora Tudo isso aí é a pão da vida E agora não é mais alugado Não Agora é próprio Prédio próprio Diz que o camarada Ficou sem jeito Ei Vão ficar sem jeito Na tua vida A bênção de Jesus Na tua vida Vai ser tão grande Que aqueles que acham Que você perdeu Vão ficar sem jeito Não adianta conspirar Não adianta orar contra Não adianta achar Que você não merece Não adianta não Quanto mais pequeno Você se sentir Mais grande Deus vai te fazer Mais grande A melhor coisa Que o crente faz É se sentir pequeno Aqui Davi Estava bem pequenininho Deus é só isso mesmo Para mim Talvez você diga Ah tá bom Tá bom Deus Tá bom Tá bom É só isso mesmo Mas Deus vai dizer Você que pensa Isso aí é só um aperitivo Só pra você O bom O que é que a palavra diz Não compreendes O que eu faço agora Compreenderás Depois Disse Jesus A palavra diz O bom não é o início O bom é o final O bom é o final das coisas O bom é a conclusão Do projeto de Deus Em nossas vidas Não esqueça de um detalhe A primeira coisa Que nós temos que lembrar A fidelidade de Deus O que é fidelidade? É o ser que é fiel Ele tem fidelidade Ou seja Tudo aquilo que ele diz Ele não sai nem para a direita Nem para a esquerda É do jeito que ele falou Ele não muda A gente muda A gente Às vezes pende para um lado Pende para o outro Maneia a cabeça Achando que não vai dar Mas ele não Ele falou Tá falado Ele diz Tá dito Por isso que eu digo sempre assim O crente Não perde Por não deixar de orar Não pare de orar Irmãos A sua oração Tem que ser constante Eu até quando Eu me afastei Da igreja Eu continuava orando Irmãos Era interessante Que eu no pecado E orando Eu errando Mas dizendo Deus tem misericórdia de mim Deus tu sabes Que eu sei Que o Senhor cuida de mim Mesmo do jeito que eu estou E orando Porque quando você está orando A centenha está acesa Do Espírito Santo Agora não parece Pare de orar Porque olha Hoje eu falei para um irmão Uma coisa Uma irmã estava meio assim Meia vacilante Eu digo Irmã Quando a luta vem Ela vem roubar a bênção Coloque isso na sua cabeça Olha o que foi que Deus fez Deus preparou o paraíso Imagine um paraíso preparado por Deus Você faz um jardim na sua casa Fica a coisa mais linda do mundo Imagine Deus fazendo Deus preparou o paraíso Botou o homem lá Aí Deus olhou Viu Adão Não é bom você ficar só não Pegou Toma aí Pegou lá a costela Fez Eva Chegou e entregou Olha que quem entregou Eva A Adão Foi Deus A palavra diz que Deus apresentou ela a ele Aí botou os dois lados Pronto Aí no final do dia Deus vinha visitar eles Todo dia Quem foi que entrou na história O diabo Entrou na história para roubar a bênção Essa irmã passando por uma luta Eu digo Minha irmã Não existe vitória sem luta Não existe Tem luta Minha irmã Não adianta Tudo aquilo que Deus vai realizar na sua vida O inimigo sabe Ele sabe Ou ele não sabe Você está achando que ele não está Ele não sabe que você está no pocinho não Ele sabe que você está aqui Ele sabe que você está orando pelo seu filho Pela sua família Pelo seu esposo Pelo emprego Ele sabe que você está orando para Deus ajudar você Em várias áreas da sua vida Ele sabe Quando ele coloca uma doença em uma pessoa A irmã chega e diz Eu estou com câncer Sabe o que a outra usada pelo diabo diz Ela se preparou para morrer Agora se for crente Diz Não tem medo não, minha irmã Jesus cura Jesus cura Quem é de Deus Está sempre falando da vitória Irmã de todos, desempregada Deus fechou essa porta Que vai abrir outra maior Estou com câncer Deus cura, minha irmã Meu marido me largou Vamos orar que esse circunciso volta Tu ainda quer ele? Quero não Então larga para lá Não vamos orar não Mas se tu quiser não vamos orar O crente positivo é assim Mas o diabo trabalha o contrário O diabo trabalha entristecendo Para fazer você parar de acreditar Crente sem fé Não é crente, é morto Nós temos que ter fé A nossa fé que é positiva Acreditar que Deus vai fazer A porta está fechada Mas ela vai abrir Deus faz a porta Onde não existe Essa parede aqui Não tem porta Mas o meu Deus Abre porta aqui Deus abriu o mar vermelho Com a porta Com a chave de madeira Na mão de Moisés Moisés não fez Não nem botar no buraco Na fechadura não Deus disse Levanta aí Moisés Esse cajado Que o mar se abre Esse levantar o cajado É o crente levantando A sua fé A sua oração E acreditando O poder de Deus Na sua vida Acredita Acredita irmão O inimigo Quer que você não acredite E as vezes Ele usa um ou outro Para chegar E não se incomode Com Deus Não tem negócio Que vai dar errado Com Ele Dá tudo certo Tudo dá certo Com Deus Não existe Nada negativo Quando Deus Está no negócio Se você tem um sonho Bota ele lá Chame ele Para participar Diga Deus Eu quero o Senhor Nesse sonho aqui E Deus vai fazer A igreja se edifica Com essa palavra Vamos orar Vamos ficar de pé Para a gente orar Irmão já falei Nessa pregação Que eu fiz aqui Eu mordi minha língua Aqui umas 300 vezes Não é mais isso não Peço um jeito De estreitar essa língua Passei 40 anos Sem esses dentes E botei os dentes Agora Mordendo a língua Toda hora Quem foi que já passou Por isso Levanta a mão E quem foi Mas ninguém Só eu O doutor disse Se eu morder a bochecha É normal Mas estou mordendo A bochecha Não é a língua Porque essa língua É grande Para falar de Jesus Amém Pai Santo Deus amado Senhor Hoje nós queremos Dizer o que Davi Te disse Nós sabemos Que o Senhor Nos conhece Que o Senhor Nos sonda Senhor Eu sabes De cada pensamento De cada coração Que está aqui Abençoa Teus filhos E filhas Deus Levanta Pai Os que estão Caídos Enchem de esperança E desesperançado De alegria Os tristes Renova a fé Meu Deus De Teus filhos Enche-nos Da Tua presença E da Tua alegria Porque nós sabemos Do amor Que o Senhor Tem por nós Sabemos Deus O quanto o Senhor É fiel Para cumprir Tudo o Senhor Que o Senhor Tem nos prometido Abençoa Deus Todos que estão Conosco aqui Os que nos acompanham Pela internet Todos que estão Nessa campanha É o que nós pedimos No nome de Jesus Cristo Amém Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar Vencendo O sangue de Jesus Que a benção de Deus O amor de Jeová As maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz Amém Até segunda Domingo tem o culto Da família Segunda de manhã Cinco horas da manhã A oração matinal Com a missionária Andréia Meio dia O encerramento Dessa campanha Eu vou viajar Eu vou viajar na quarta-feira À noite Vai estar pastora Mas nós vamos marcar um dia Para nós ir deixar os pedidos aqui Vamos deixar os pedidos Lá na praia Vamos escolher qual é a praia Vamos levar os pedidos para a praia Vamos fazer aquilo que a gente prometeu Em nome de Jesus Deus abençoe Amém 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 Amém